Olá! Hoje eu vou falar sobre um carboidrato que é pior que aquele açúcar de mesa que você tem aí na sua casa. É mais perigoso, é mais viciante, causa gordura na barriga e inflamação do seu corpo. Pesquisas recentes mostram que talvez seja o principal fator para a explosão de obesidade, diabetes e várias doenças crônicas, incluindo doenças cardíacas e câncer. Ou seja, ele é a raiz de vários problemas do mundo moderno. Se você já se perguntou por quê, apesar de tentar comer menos e se exercitar mais, muitos de nós ainda lutamos contra a balança, a resposta pode estar escondida nesse vídeo. Será que você consegue adivinhar qual é o carboidrato que eu estou falando? Pode escrever aí embaixo, pode chutar. Vai que você acerta. E deixe de contar um segredo. Você provavelmente deve estar comendo e bebendo há muito tempo sem saber que é tão nocivo para a sua saúde. Porque está escondido em muitos produtos que você compra no supermercado. E olha, a indústria alimentícia jura que é seguro. Mas eu vou mostrar que o excesso que a gente está consumindo só faz bem para a própria indústria. Porque faz a gente comer mais, ao mesmo tempo que detona a saúde de todo mundo. Que carboidrato é esse? A frutose. Mas calma, não estou falando para você parar de comer frutas. Mas não é isso. Nesse vídeo, eu vou lhe explicar como a frutose é pior que todos os tipos de açúcar. Qual é o efeito a longo prazo do consumo excessivo da frutose. Quais os sinais que você pode ver no seu corpo, nos seus exames de sangue, que você está consumindo frutose demais. Você vai mergulhar comigo a fundo na armadilha da frutose. E vamos desvendar juntos como esse açúcar, aparentemente inofensivo, está secretamente alimentando uma epidemia de obesidade e doenças crônicas como câncer. Eu considero esse o vídeo mais importante do ano. Então fica até o fim, porque eu garanto que você vai aprender muita coisa nova com ele. E claro, já curta o vídeo, se inscreva no canal, se não for inscrito e ative o sininho para que o YouTube envie o nosso conteúdo para você. E me conta, você imaginava que a frutose poderia ser esse carboidrato tão maléfico de que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva aí embaixo. Vamos lá. Você deve ter ficado surpreso quando eu falei que a frutose faz tão mal para a sua saúde, assim como a saúde global. Acabou de ser publicado em outubro de 2023 uma revisão na revista Obesity, nos quais os autores indicam que a frutose seria a cola que unificava as diversas hipóteses sobre a obesidade. E eu vou lhe explicar porque eu acho que eles estão certos. Primeiro de tudo, o que é frutose? Quando eu penso em frutose, eu penso no açúcar das frutas e do mel. Mas ela não vem só dessas fontes. O próprio açúcar de mesa, a sacarose, é uma combinação de duas moléculas de açúcar, uma de glicose e outra de frutose. Porém, nos alimentos ultraprocessados, a frutose é derivada do milho e não das frutas e tem o nome de xarope de milho rico em frutose. Esse aí é um enorme vilão silencioso e potente causador da obesidade. O xarope é um pouco mais doce do que o açúcar. Por ter mais frutose. E ele é colocado pela indústria alimentícia em quase tudo que é industrializado. Mas você pode se perguntar, será que as frutas, por conterem frutose, não são prejudiciais à saúde? Não. Tenho que deixar isso bem claro. Quando você come as frutas inteiras, apesar de ter frutose, elas têm fibras que retardam a absorção desse açúcar pelo intestino. Ou seja, a sua glicose e insulina do sangue não vão ter picos. E as fibras também causam saciedade. As frutas também contêm micronutrientes, vitaminas, minerais, antioxidantes que vão fazer bem para o seu corpo. Por isso, as frutas reduzem o risco de várias doenças crônicas, como obesidade, diabetes, hipertensão, câncer. Bem diferente do xarope de milho e frutose, que aumenta tudo isso e muito mais, como vou falar daqui a pouco. E outro ponto, se você comparar a quantidade de frutose de uma fruta com uma frutose adicionada no refrigerante, é muito, muito menor. E um parêntese aqui, suco de frutas talvez não seja interessante se for coado e você colocar um excesso de frutas nele. Você pode estar pensando, eu nem gosto de coisa doce, eu não devo estar comendo frutose em excesso. Eu vou lhe mostrar que provavelmente você está comendo sim, está comendo e bebendo muito. Mesmo gostando mais de salgados do que de doces. Onde a indústria alimentícia está colocando a frutose vinda do milho. Nas comidas congeladas, então nas pizzas, nos lanches congelados, naquelas refeições prontas e jantares congelados, mas também nos pães, nas tortas, empanados, nos molhos de salada, no ketchup, nos sorvetes, nas barras de cereais, no iogurte e com sabor, aqueles com frutas, nos cereais matinais, nas bolachas, nos salgadinhos, nos molhos de tomate, nas frutas em conserva e principalmente nos refrigerantes energéticos, bebidas esportivas e chucos e frutas industrializados. É muita coisa. Você já se perguntou por que a frutose é adicionada a tantos alimentos processados? Primeiro, a frutose é mais doce que a glicose, então eles precisam usar menos para obter a mesma doçura. Segundo, é mais barato, também aumenta o tempo de prateleira, dá uma textura mais macia e aparência boa, uma cor dourada aos pães. E o principal é que quando você coloca açúcar, incluindo a frutose, nas comidas, dá mais vontade para você comer e continuar comendo. A indústria alimentícia sabe disso. Ela gasta bilhões em pesquisas e projeta os alimentos ultraprocessados para serem irresistíveis, deliciosos, tornando-os tão viciantes quanto as drogas ilícitas, quanto cocaína e heroína. Adicionando frutose ao alimento industrializado, não deixa seus produtos mais gostosos, mas também interfere com os sinais de saciedade do nosso corpo, levando a quê? A comer mais, claro. E tá aí, bingo! O objetivo da indústria alimentícia foi atingido, que é fazer com que as pessoas comam mais os seus produtos. Não estão nem aí com a sua saúde, não. Quando a indústria começou a trocar o açúcar por xarope de milho? Na década de 70, houve a crise do açúcar, onde o preço internacional da sacarose subiu, ao mesmo tempo que o governo americano subsidiou a produção de milho, que levou a uma superprodução de milho e um desespero à procura de novos mercados para aquele excesso de milho. Se transformando em quê? No xarope de milho rico em frutose, que se tornou a opção muito mais barata que o açúcar. Em 1984, tanto a Coca-Cola quanto a Pepsi anunciaram publicamente que haviam feito a mudança da sacarose para o xarope de milho e frutose nos seus refrigerantes. Sendo ali que girou a chave, virando adoçante padrão para a indústria de alimentos e bebidas. E junto com a frutose, veio a obesidade. Nesse gráfico, você consegue enxergar como as taxas de obesidade aumentaram dramaticamente nos Estados Unidos entre 1970 e 2000. Sendo que nesse período, o consumo de xarope aumentou em mil por cento, muito mais que qualquer outro produto alimentar. Veja esse gráfico até do ano 2000. Parece que a obesidade tinha estabilizado nos Estados Unidos, mas não. Hoje, cerca de 42% dos adultos dos Estados Unidos são obesos. E no Brasil também está acelerando. Já a diabetes. Em 1980, 108 milhões de pessoas no mundo tinham diabetes. Hoje, são mais de 537 milhões de pessoas. Ou seja, aumentou cinco vezes, sendo que a população nem ao menos dobrou em 40 anos. Mas as pessoas estão vivendo mais. Engano também. Nos Estados Unidos, está tendo uma crise de expectativa de vida. As pessoas estão vivendo menos do que no passado. E estão muito mais doentes. Culpa da indústria alimentar, com os ultraprocessados, com junk foods, comida a lixo, com xarope de milho, sal e gordura saturada em excesso. Eles estão literalmente nos matando. O que a frutose faz para o nosso corpo? Qual a diferença dela e a glicose? A diferença é que a frutose engana o seu corpo. Ela está ligada à nossa biologia, aos nossos genes. Nós temos genes poupadores, que servem para ajudar quando não existe comida suficiente. São eles que fizeram nossos ancestrais nos trazerem até aqui. Mas hoje temos uma abundância de comida. Mas ainda carregamos esses genes poupadores, que aumentam o risco de obesidade e diabetes. A principal função da glicose é fornecer combustível imediato para suas células. E a principal função da frutose é no armazenamento combustível. Veja o que eu falei. Armazenamento. Sabia que nosso corpo pode produzir frutose? É verdade. Quando o corpo produz frutose? Quando temos glicose em excesso. Por exemplo, a pessoa é pré-diabética ou diabética. Quando comemos carboidratos de alta carga de glicêmio. Comemos um macarrão, um pão, uma rosquinha sem fibra, sem proteína. Quando comemos alimentos muito salgados ou que tenham glutamato monossódico. Quando ingerimos álcool em excesso e também quando temos ácido úrico alto. Tudo isso estimula a produção de frutose pelo nosso corpo. A frutose liga nossos genes poupadores. Ela liga o botãozinho de poupar. E você tentando gastar essa gordura do seu corpo. E vai fazer o que? Vai reduzir a energia na célula. Reduz o ATP intracelular. E ao mesmo tempo evita que você queime a gordura. Bloqueando a reposição de ATP a partir das nossas reservas de gordura. Como eu falei, a frutose é a poupadora. E tem outra coisinha que a frutose causa. Ela deixa o seu corpo resistente à leptina. E a leptina é um hormônio da saciedade. Ou seja, você não vai ficar saciado. Você vai querer continuar comendo. Resultado? Você vai queimar menos e vai comer mais. E você vai continuar enchendo os bolsos da indústria alimentícia. Agora você está entendendo porque você não consegue emagrecer. Veja o que é interessante. Quando os animais vão entrar em hibernação, é utilizado esse mesmo botão. Esse mesmo mecanismo. Começa a comer mais ao mesmo tempo que começa a acumular gordura no corpo. Quando os pesquisadores colocam animais em uma dieta rica em xarope de milho e frutose. Leva em pouco tempo a síndrome metabólica. Que é ganho de peso, gordura na barriga, adiposidade visceral, resistência insulínica, triglicerídeos altos, baixo HDL e coserol, pressão arterial alta. Vai causar hipertensão porque a frutose estimula a produção de vasopressina e absorção de sódio. Fígado gorduroso. O rim deles começa a perder albumina, microalbuminúria, e reter ácido úrico, hiperuricemia. E marcadores de inflamação são ativados, como proteína C reativa alta. Isso engloba mais de 80% dos meus pacientes, que eu vejo no meu consultório. E a frutose também age no cérebro, estimulando a impulsividade e aumentando a atividade locomotora. Isso para o animal tentar achar comida antes de hibernar. O intestino também vai ser modificado. A frutose aumenta o comprimento das microvilosidades intestinais, facilitando a absorção de alimentos. Então o excesso de frutose mexe com o seu corpo inteiro. Então não é coincidência que a obesidade e a diabetes tiveram um pico quando o xarope de milho e frutose virou o adoçante padrão da indústria alimentícia. E quando é colocado nas bebidas, nos refrigerantes, nos achocolatados, nos sucos de caixinha, a velocidade que o seu fígado é exposto à frutose é muito maior. Então você pode me perguntar, seria a frutose a causa do aumento exponencial da obesidade, diabetes, problemas cardíacos e câncer no mundo de hoje? Eu acho que sim. Vamos ligar os pontos. Essas mudanças no corpo desencadeadas pela frutose não só nos fazem ganhar peso mais rápido, mas também criam um ambiente propício para o desenvolvimento de doenças crônicas, como placas de gordura nas nossas artérias. Veja, aumenta a inflamação, aumenta a pressão, piora a colesterol, aumenta a ácido úrico. Tudo isso leva a aterosclerose. Diabetes. Obesidade leva a pré-diabetes e logo em seguida diabetes. Gordura no fígado. Eu fiz um vídeo de gordura no fígado recentemente que falei que esteatose hepática era rara antes de 1980. Rara, agora é uma das principais causas de transplante hepático, fibrose, cirrose e câncer de fígado. Distúrbios de memória. A frutose também pode estar sabotando seu cérebro, podendo afetar negativamente a memória. E aprendizagem? Prejudicando o desenvolvimento cerebral, especialmente em crianças e adolescentes. A concentração, esse monte de ADHD por aí. Estudos mostram que o consumo excessivo de frutose pode levar a disfunções mitocondriais e estresse oxidativo no hipocampo, uma área vital do cérebro para a aprendizagem e memória. E mais preocupante, esses efeitos podem aumentar o risco de demência, de Alzheimer. E câncer? Também. A inflamação crônica do corpo pode ser um start para uma formação de câncer, visto que a inflamação danifica o DNA, levando a mutações genéticas. Há uma relação entre consumo excessivo de açúcares adicionados, do tipo encontrado em biscoitos, bolos, refrigerantes, ou seja, frutose, ao câncer. Uma grande revisão de 2018 citou vários estudos que relacionavam o consumo de açúcar adicionado e de bebidas açucaradas ao aumento do risco de câncer. Também foi demonstrado que o consumo excessivo dos açúcares adicionados reduz a imunidade, que pode permitir que as células cancerígenas se espalhem mais facilmente. E quais são os sinais, sintomas, de que você pode estar consumindo frutose demais? Grande peso inexplicável, como eu falei, faz você armazenar mais gordura e queimar menos. Sensação de fome constante, resistência à leptina, que ajuda a regular o apetite e a saciedade, fadiga e falta de energia, problemas digestivos, aumento dos triglicerídeos, pré-diabetes ou diabetes, colesterol HDL, que é o colesterol bom baixo, aumento da gordura visceral, de gordura da barriga, mudanças de humor, irritabilidade, desejos por doces e carboidratos, problemas de pele como acne, gordura no fígado, pressão alta. E como fazemos para melhorar isso? Fugir desse excesso de frutose na nossa dieta e voltar a termos saúde. O primeiro passo você já tomou, que é a conscientização. Informação é poder. Ao entendermos o impacto que nossas escolhas alimentares têm sobre a nossa saúde, podemos começar a fazer mudanças positivas. Isso não significa que você nunca mais poderá desfrutar da sua bolacha favorita ou de um Doritos. Trata-se de equilíbrio, de escolhas mais saudáveis, como regra geral. E se você ainda não compartilhou o vídeo, compartilhe com seus grupos de WhatsApp. Ou você quer ficar com esse conhecimento só para você, guardadinho. Um outro conselho valioso é do escritor Michael Pollan. Eat food, not too much, mostly plants. Então coma comida, não junk food. Sem exagero, principalmente plantas. Então frutas e verduras. Com esse conselho você vai longe. Leia os rótulos. Não sei se você percebeu que agora os alimentos trazem um alerta. Alto teor de açúcar adicionado, ou de gordura saturada, ou de sódio. Muito legal isso. Preste atenção neles. Valorize. Não deixe isso ser uma informação extra, que você não está nem aí. Você nem liga. Se você compra alimentos no seu dia a dia, que são ricos em açúcar, sódio, gordura saturada, repense. Será que você não consegue escolher alimentos mais saudáveis? Agora, se for de vez em quando, aí tudo bem. E se puder, leia os ingredientes que estão naquele produto. Muitas vezes nem percebemos a quantidade frutosa que estamos consumindo, já que ela está escondida em tantos produtos ultraprocessados. E tenta abrir os olhos das outras pessoas. Eu estou tentando fazer a minha parte. Estamos todos no mesmo barco, lutando contra as táticas da indústria alimentícia, que visa lucros, e não o nosso bem-estar, a nossa saúde. Fazendo vídeos há tantos anos, eu li feedbacks incríveis sobre a perda de peso e melhora na saúde, e com pequenas mudanças nos hábitos e no estilo de vida. Espero que você também possa contar a sua experiência aqui embaixo, e que esse vídeo seja um divisor de águas para você. Para ser mais consciente, tanto na hora de colocar a comida no seu carrinho de supermercado, mas também na hora de colocar a comida na sua boca. Gostou do vídeo? Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para ter mais conteúdos importantes como esse. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar três recomendações aqui ao lado. Meu vídeo sobre as comidas ultraprocessadas, que é complementar a esse. Meu vídeo sobre gordura no fígado. E também sobre sintomas de falta de vitamina B12. Será que você tem? Meu nome é André Wander, cardiologista e esse é o CardioDF.com.br. Lembre-se de se inscrever e até o próximo vídeo. Muito obrigado!